Disculpa, dois minutinhos, três, só para fazer um breve comentário da Marcos, porque eu acho que é de tal importância para o nosso objetivo. Eu acho que é uma aparente desconfiança, porque nós estávamos discutindo coisas diferentes. Eu estava falando do ponto de vista de um partido político, um partido político que quer ter um par de eleições de bem e tal. Onde é que está o ponto da discórdia? Onde é que estão as dificuldades? Eu acho que na primeira graça de que me ocorre, o PSDB está bem colhido, está bom ver? Eu acho que estão na parte de política de novo. Então, desse jeito, não dá nem para a pergunta. Mas aí o Marcos, que eu estou contando, é uma coisa que eu acho que merece comentar. Tudo merece, mas esses dois eu gostaria de comentar. Primeiro, lembrou que o PSDB, o PT, tem divisões ideológicas internas que refletem divisões na própria sociedade. Não faço falar. Eu disse, é que é isso? Mas não tem nada. Agora, eu uso as suas palavras. O que importa é quando um tem, e quando o outro tem. Então, as suas palavras não são as respostas da sua pergunta. A outra coisa é que eu tenho um fascínio pela explicação do ano passado. Quando a gente complica muito o quadro e fica profundamente nas raízes, nas coisas, a gente passa no século XII, é difícil fazer qualquer coisa, porque o passado é um grilhão. A história do Brasil foi escrita deste ano, durante um século inteiro. Na nossa grande história do Guatulano, você podia mudar a raízes do Brasil para uns grilhões do passado. Não tem jeito, não tem jeito. Você acha que o Guatulano é mesmo? Isso é um pensamento que eu escolho. Esse é o meu. Vou te dizer, por favor. Vou dar um exemplo para a gente. Se você perguntar ao grande sociólogo do Guatulano, vamos olhar o lápis dele, qual é o exemplo de uma burocracia pública quase perfeita, assim, impessoal, racional, e vai dizer a Alemanha, pelo entendimento. Fui bem disso, não é? Hoje eu vou te dizer, no século anterior, a Alemanha, esqueci, para essa cruz, que é o coração da Alemanha, certamente foi o país mais corrupto do planeta. É ali que inclui toda a maioria das frutas fantásticas a respeito disso, e chega a ser ilaliente, o que é ilaliente, porque é um grau que nós no Brasil não conhecemos de corrupção. Como é que mudou? Mudou porque mudou de uma reforma. Na segunda e meia, aqui está com o outro, fizeram uma baixa reforma. O imperador deu força para os reformistas. Estava em crise, não estava em guerra, não estava em guerra. Não, não estava em guerra. A força política, evidentemente, a força do imperador e do ministro para o reformista. E é um outro exemplo. Os Estados Unidos, os caras do Senado, tinham um sistema de instâncias de terror mais crítico de que a notícia do planeta. é absolutamente ridículo. As famosas universidades de Yale e Yale eram confeccionais. Só se acharam que são confeccionais, uma metade do século. E o reflete do país era de escandaloso. Aquilo não se podia chamar de ensino superior. De repente, o clima é o país que é o melhor universitário do mundo. Isso tem que ser só o mundo. Não, 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 não. Fecha o quê? Fecha o que? Chegou aking, o Melhor Institutivo do Estado do Público, a reputação do Estado do Público, e se estados em Congresso, foi uma contemplada de 30 anos. Então, como é que tudo explica pela crise, pela guerra, não é verdade. Depende muito, mas depende muito de uma coisa que a gente também se chamava de vontade, a convicção que você quer fazer. Rodrigo, só para a ideia, desculpa. Eu acho confundido, porque a gente está chamando de bem-de-se. Corrupção é o erro. Não é. Quer dizer, o traço existente do Brasil não é. Aliás, a Constituição é grande do género, em relação ao tamanho do Estado. A gente fica na fantasia de que o problema é que tem muita corrupção, ou que tem o polícia que beneficia. Isso existe. Mas isso é um grano, perto do tamanho da complexidade que o Estado brasileiro assumiu, as múltiplas transferentes que ele levou. No segundo lugar, quando eu digo que é grande crise, é o problema do Olson. O banco Olson levantou há décadas mais. do político. Quando eu tenho benefícios concentrados, custos difusos, a retirada, na política, do benefício, do privilégio, é extremamente distorce. E aí eu acho que esse tipo de privilégio é que só na história brasileira, só em momentos muito difíceis, eles são penosamente reduzidos. Infelizmente, quando a economia volta a ficar bem, eles são regrossos. Aplausos. 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 Aplausos.